O vídeo de hoje é massa, galera! Vou dar uma dica pra vocês, sensacional, pra quem quer começar um pequeno negócio aí, com pouco dinheiro, com pouco investimento, pra quem já trabalha no ramo de sacolagem aí, de viajar pra São Paulo pra buscar produto, pra vender, pra quem tem vontade de montar esse negócio, entendeu? Mas não tem condições. Galera, é muito importante a gente descobrir as coisas, né? O mais bacana da vida é você poder descobrir as coisas boas, legais, interessantes, e passar pra galera, né? Passar pras pessoas, passar adiante conhecimento. Costumo dizer que ninguém inventa mais nada nessa vida, todo mundo copia. Copia, claro, e aperfeiçoa, bota o seu toque pessoal na parada. Fica comigo no vídeo de hoje, que o toque hoje vai ser violento, pessoal, vai ser fantástico, beleza, pessoal? Fica comigo aí! Galera, imagina um camarada quebrado, que já quebrou um monte de vezes, se levantou, como eu, né? Eu também já quebrei um monte de vezes na vida, já levantei, já fiz um milhão de coisas na vida, pra hoje ser comerciante, tá aqui falando com vocês aqui, e agora tá entrando nessa onda aí da internet, né? Além de vídeos de YouTube, eu tô fazendo um monte de coisa, tô fazendo Instagram, tô fazendo TikTok, Kawai, e outras coisas mais, beleza, galera? A gente tá inventando moda, agora eu tô aprendendo tráfego direto, pra poder vender na internet. Bom, mas futucando na internet pra cá e pra lá, a gente descobre um monte de coisa, pessoal, a gente descobre um monte de coisa. Essa molecada aí, essa molecada tá inteligente demais. Na minha época, a gente não tinha inteligência que essa molecada tem hoje. A minha filha pega meu celular e faz coisa com meu celular que eu não sei nem por onde começar a fazer. Não é que eu sou burro, não, é porque ela é inteligente mesmo. As crianças de hoje são sensacionais, cara, são sensacionais, é incrível, eu tenho 48 anos, pessoal, e eu tô aprendendo demais com essa molecada, demais com essa molecada. Eu já quebrei um monte de vezes, já montei um monte de negócio que não deu certo, já joguei muito dinheiro fora com bagunça, com farra, com rock. A gente vai aperfeiçoando, vai mudando, vai amadurecendo, a vida vai te moldando, te lapidando, e você chega num ponto da sua vida e que não pode dar mais passo em falso, de jeito nenhum, não pode dar mais passo errado, beleza? Pensa duas, dez vezes antes de fazer qualquer negócio. Mas a internet, ela tem milhões de possibilidades, o céu é o limite, pessoal. E eu descobri mais uma agora que eu fiquei tão contente, que eu falei, ah, vou compartilhar essa ideia com essa galera que tá começando aí. Porque, gente, tanta gente aí que tá precisando trabalhar, que não tem emprego, que não tem trabalho, ou que tá trabalhando e ganha mil reais por mês, ganha mil e duzentos reais por mês. Cara, mil e duzentos reais por mês? Como é que o cara paga o aluguel de quinhentos? Como faz uma compra de quinhentos? Sobrou duzentos? Como é que ele cuida de duas crianças? Como é que, gente, como é que vive com mil e duzentos reais por mês? Você entendeu? Então é complicado, então quer dizer, a gente tem que agarrar essas oportunidades que aparecem. Agora você tem que também ter sensibilidade, você tem que ter sabedoria, sensibilidade e vontade, coragem, determinação, pra você poder correr atrás das oportunidades, não deixá-las passar na sua frente assim e viver uma vida de pessimista. Eu costumo dizer que não existe motivação na nossa vida, existe disciplina. Se você for, eu tô aprendendo muito com isso, né? Com essa galera aí da motivação aí, pô, tem muito cara fantástico que ensina muita coisa legal a gente. Tem o Endo Carvalho, tem o Cortella, tem o Leandro Karnal, tem o Pablo Marçal, tem inúmeros outros. Eu vou tentar lembrar aqui, eu não vou conseguir. Rick Chester e muitos caras, o próprio pastor Cláudio Duarte. São pessoas, não são pessoas iluminadas, são pessoas que têm, não vou falar dom, porque o dom você ganha. Então, são pessoas que têm vontade de ajudar, eles estudaram pra ajudar, eles vivem pra ajudar e eles se satisfazem em ajudar as outras pessoas. É fantástico ouvir esses caras falar. Eu tô aprendendo muito ouvindo esses caras falar. Bom, mas voltando ao assunto da oportunidade que eu tinha que falar, dentro do Iris, vou falar com vocês o seguinte, galera, presta atenção. Camarada quebrado, não tinha nada pra fazer, tentou daqui e dali, não conseguiu nada e tal, mas não sei o que, amanheceu um dia iluminado. Deus botou uma parada na cabeça. Quando eu falo com você, quando você pegar um negócio e você achar que dá certo, não ouve sua mulher, não ouve seu filho, não ouve seu pai, não ouve ninguém. Vem, senta, joelho, conversa com Deus e bota em prática e vai pra cima, vai pra cima, cara, vai pra cima, porque eu perdi muitas oportunidades da vida pra ouvir as pessoas, né? Aquele oba-oba e tal e tomei muito, 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 vamos dizer assim, desculpa da palavra ferro de verdade mesmo, entendeu? Então, galera, meu conselho pra vocês, quando pensar em algo que você tem certeza que é legal, coloca o joelho no chão, conversa com Deus e coloca em prática, meu irmão, parte pra cima. Tenta uma vez, tenta duas vezes, tenta três vezes, tenta dez vezes, vai dar certo na repetição, porque você não nasceu andando, você cai dez vezes pra começar a dar o primeiro, o segundo, o terceiro passinho. Então, galera, começa o negócio e continua, é o que eu tô fazendo hoje pra minha vida aos 48 anos de idade, tá, galera? Porque eu comecei muita coisa na minha vida e parei por ouvir as pessoas, beleza? O camarada montou uma plataforma, olha que legal, existem várias plataformas digitais, igual a Hotmart, Eduz, Monetizze e outras mais, beleza? São mais de dez, mas as três mais famosas são essas três. O cara montou uma plataforma e tá fazendo parceria com várias marcas de produtos espalhadas pelo mundo pra vender nessa plataforma a preço de custo. Pra você ter ideia, é um produto hoje que custa no Mercado Livre trinta, setenta e poucos reais na plataforma desse cara, custa 44, olha que interessante, olha que legal, olha que bacana. Então, oportunidade de você que enfrenta um ônibus, igual eu, fiz três anos e meio sacoleiro, viajava 800 quilômetros pra poder comprar em São Paulo, ficava lá dois dias comprando, voltava, riscava perder mercadoria na estrada, ia de carro, tem risco de acidente, de falha mecânica. Acredito. Galera, olha que oportunidade de você estar sentado na sua casa, na frente de um computador, usando a internet e comprando direto de uma plataforma a preço de custo. Um produto? Você com mil reais hoje, você compra produto pra começar uma empresa, pra começar um negócio. Então, não tem desculpa, pessoal. Então, esse vídeo foi só pra falar isso, galera. Eu queria desabafar, que eu tava tão alegre, porque passou um filme na minha cabeça. Quando a gente vê umas ideias boas, dessas, bacanas, dessas, passa um filme na cabeça da gente. Poxa, por que eu não pensei isso antes? Por que que naquela época que eu era sacoleiro, não tinha uma plataforma dessa, bacana, legal, tal, séria, com um projeto sério, com uma pessoa séria, envolvida? Mas eu acho que tudo na vida da gente tem um tempo certo, a hora certa de acontecer. Então, a sua hora de montar seu negócio, seu pequeno negócio, chegou. Se você quer uma oportunidade de montar alguma coisa com pouco dinheiro, entra nessa plataforma. Vou deixar o link aqui embaixo direitinho, certinho, bonitinho. Você vai clicar, vai colocar o nosso link de indicação, que você pode entrar, vai pagar uma taxa pra você poder pertencer a esse negócio. Assiste um vídeo de apresentação da plataforma. Aí você vai se cadastrar, vai pagar essa taxinha e vai estar apto a comprar produtos e receber na sua casa a preço de custo. Produto que você vai pagar em outros sites por aí, 70, 80, você vai pagar 40, 50 nessa outra plataforma. Porque o cara tá comprando direto da fábrica, não tem distribuidor, não tem atravessador nenhum, entendeu? Não tem atacadista, não tem nada disso. Direto da fábrica pra essa plataforma que vai botar o produto na sua casa, vai te entregar na sua casa. Olha que sensacional. Além disso tudo, você ainda pode convidar amigos, chamar amigos e cadastrar eles com o seu link de indicação. E você ainda ganhar uma porcentagem que a plataforma te paga, tudo no automático, pessoal. Você ainda ganha, se o cara comprar mil reais, dez mil reais, cem mil reais, você vai ganhar uma porcentagenzinha disso aí. Por ter indicado a pessoa a também fazer parte da plataforma. Galera, o homem só passa necessidade na vida se ele quiser. Beleza, pessoal? Primeiro que o sol nasce pra todos, né? As oportunidades estão aí. E eu, nesse momento, eu tô te apresentando uma oportunidade muito bacana, muito legal de você começar um negócio de zero. E se dá bem. Vê se devagarzinho, você vai escalando devagarzinho até você crescer, ficar grande. Não pode começar um negócio grande, você tem que começar devagarzinho, ganhar seus quentinhos, seus mil, seus dois milzinhos. Daqui a pouquinho você tá com seus dez barão por mês, vinte barão por mês, só depende de você. A dica tá aí, pessoal. Se gostou do vídeo, compartilha pra galera que você conhece, deixa seu like aqui embaixo, seu comentário. Se quiserem saber que plataforma é essa e como é que você faz pra participar, vou deixar o WhatsApp meu aqui, o WhatsApp que eu tenho pra esse negócio. Você vai mandar mensagem nesse WhatsApp que eu vou te mandar um link pra você assistir um vídeo de apresentação da plataforma e você aí vai tirar suas dúvidas se serve pra você ou não. Se você tá afim de um negócio novo e trabalhar e crescer, se você ama quem você acha que ama de verdade e quer proporcionar uma vida melhor a essas pessoas, você tem que pensar em algo maior, algo grande. Porque talvez a vida que você leva hoje não tá legal, não tá bacana, não tá sendo legal pra você e você não vê uma perspectiva de melhora. Então, galera, fica a dica muito importante pra vocês. Quem pegar, pegou. Quem não pegar, é mais uma oportunidade que passa e você não aproveita. Beleza, pessoal? Fica o meu carinho, meu amor, minha dedicação aqui, minha satisfação de estar sempre falando com vocês e agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu fico muito feliz de estar podendo passar essa oportunidade pra vocês, trazer ao conhecimento de vocês essa oportunidade. De repente, ajudando direto ou indiretamente a muitas pessoas que precisam de uma luz no fim do túnel, assim, pra começar a mudar o rumo da sua vida de alguma forma. Forte abraço, beijo no coração, que Deus abençoe, galera. E até o próximo vídeo eu volto. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo pra vocês. Forte abraço. Beijão. Tchau, tchau.